A Expo Cacer, cooperativa genuinamente do Cerrado Mineiro, há mais de 25 anos, reconhece o valor do café da única região do Brasil com denominação de origem. Certificando que nossos cafés têm características qualitativas e forma de produção exclusivas. Criada em 1993, sua história começa com a determinação dos cafeicultores da região em se ter um modelo de negócio que lhes propiciasse melhores condições para armazenamento de seus cafés. Em seu início modesto, sua capacidade estática para armazenamento era de 180 mil sacas. Hoje, a Expo Cacer saltou para números que nos dão um enorme orgulho. Nossa capacidade estática para armazenamento é de um milhão de sacas. Com uma estrutura operacional de última geração, conferimos agilidade operacional. Movimentamos entre recebimento e embarque. Mais de 30 mil sacas diariamente. Nosso maquinário de preparo é robusto e de alta tecnologia. Tem capacidade nominal de processamento de 8 mil sacas por dia, atendendo aos padrões internacionais de certificação. Receber, armazenar, preparar e comercializar cafés de excelência são nossas especialidades. Buscamos constantemente os negócios mais lucrativos para os nossos cooperados. Comercializando por ano um milhão de sacas dos melhores cafés da região do Cerrado Mineiro, com destino aos cinco continentes, a mais de 30 países. Oferecemos aos nossos cooperados o assessoramento para as melhores práticas pós-colheita, como secagem e preparo do café, cuidando da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nossos selos de certificação, Starbucks, Rainforest Alliance, Nespresso, 4C, Woods, Fairtrade e região do Cerrado Mineiro, atestam nosso trabalho. Há cinco anos, lançamos a marca do Cerrado de Café Industrializado, o que muito nos orgulha, pois oferecemos o que há de melhor em termos de qualidade de café. Tudo isso sem nos esquecer de nossa responsabilidade social. Entre cooperados e funcionários, estão envolvidas direta e indiretamente mais de 700 famílias. Nosso calendário de ações estimula as pessoas para o voluntariado. Com foco na comunidade, todos os anos promovemos ações voltadas para a educação socioambiental e o estímulo ao esporte. Juntamente com ações comunitárias, dentre elas o Dia C, que é o Dia de Cooperar, que une as cooperativas locais, desenvolvendo ações que despertam um senso de solidariedade humana. A Expo Cacer preza por sua sólida expansão, fortalecendo nossos laços com os cafeicultores e valorizando a qualidade da cafeicultura da região do Cerrado Mineiro. Com muito prazer dizemos, somos a Expo Cacer. Somos o Cerrado Mineiro. Nosso valor vem da nossa terra. Somos a Expo Cacer. Somos o Cerrado Mineiro. Expo Cacer. Seu café, nosso orgulho. Expo Cacer. Expo Cacer. Expo Cacer. Expo Cacer.